Eu vou continuar com a colocação dos meus ossos, agora eu vou fazer os ossos do braço. Então, já vou criando os ossos na vista de top, vou criar o primeiro osso, que é o osso da minha clavícula, vou até o ombro e já crio os outros dois ossos. Quando eu for para uma vista de fronte, eles estão ali embaixo, vou selecionar esses ossos com duplo clique no primeiro osso que eu criei e vou já posicionar eles no lugar que eu achar conveniente. Então, aqui eu vou posicionar esse osso, eu acho que ele está muito comprido, então eu vou diminuir, só que dessa vez eu vou desselecionar esse freeze, que ele vai esticar o meu osso. Vou deixar primeiro em view, vou posicionar. Agora eu vou rotacionar esse osso e vou começar a ajustar a posição dele. Agora sim, eu vou para a locação e começo a esticar e posicionar esses meus ossos. Se não ficou com uma posição boa, de repente é negócio eu puxar ele um pouquinho mais, em uma vista de view, puxar ele um pouquinho mais para frente e vou rotacionar para deixar ele na posição. Se ele não ficar bem centralizadinho, não tem problema, porque a gente pode corrigir isso depois no envelope dele. Mais ou menos, bem colocado, já tenho uns ossos do braço. Continuar posicionando ele, nesse caso aqui, nessa vista. Posso jogar ele um pouquinho mais para trás. E agora sim, ele está todo dentro do meu personagem. Vamos criar então o osso da palma da mão. Para criar o osso da palma da mão, eu vou selecionar o meu bolo. Vou criar um osso separado com um end. E esse osso eu vou alinhar com esse finalzinho aqui. Então, eu venho aqui e posiciono eles juntos. Na vista de front, eu vou ver a posição dele. Detalhe, que eu só posicionei, não alinhei. Então, eu vou posicionar e alinhar com o osso do braço. Ali ele não ficou bem centralizado, então eu vou ajustar até que esse osso fique bem posicionado. E o ossinho anterior, ele também está muito afastado. Ele tem que ficar bem no pulso, por isso que não ficou em uma posição legal. Então, eu vou ir ajustando até que ele fique em uma posição legal. Eu vou realinhar o osso da palma da mão aos ossos do braço. E agora, eu vou selecionar todos os ossos e vou resetar o stretch e vou voltar a dar o freeze nele. Vou selecionar esse ossinho aqui, vou copiar, vou criar um endzinho para ele e vou selecionar os dois ossos e também tirar o freeze. Por quê? Porque eu quero que ele tenha na vista de local, eu selecionei o end e eu quero que ele tenha metade mais ou menos do tamanho desse aqui. Agora, eu posso selecionar ele de novo, reseto o stretch e dou um freeze de novo. E vou alinhar esse osso com esse aqui. Vou lá em align, está alinhado, ok. Agora, a gente tem um segundo osso intermediário nesse braço. Então, agora, a gente vai criar os outros ossos, os outros dois ossos que fazem parte desse braço aqui. Então, para fazer esses ossos, eu vou com o shift pressionado, apertar, puxar com o eixo em local, mais ou menos até um terço desse braço. Vou dar ok, criar um endzinho ali e vou selecionar agora, tirar do freeze, clico nesse end que eu criei e levo ele até mais ou menos próximo do outro osso que eu tinha do finalzinho. Depois disso pronto, eu vou resetar o stretch, voltar no freeze e vou refinar ele e criar um segundo ossinho ali. Agora, eu tenho três ossos nesse meu braço. Eu vou selecionar agora uns controladores. Então, eu vou pegar esses controladores que eu já criei com o shift pressionado. Eu clico e arrasto. E agora, eu tenho um controlador novo na minha tela. Vou alinhar ele com o meu braço e a minha mão. E ok, ele já está posicionado. Posso, com o shift de novo pressionado, arrastar, criar mais um, que eu vou alinhar com esse ossinho final do meu braço e vou empurrar ele em Y para trás. Lembre-se que o local deve estar selecionado. Esse aqui vai movimentar o meu cotovelo. E para criar o meu próximo controlador, eu vou usar o mesmo sistema que eu usei para criar esse controlador aqui. Eu vou criar um pequenininho. Vou lá no circle. Vou criar um novo deles, bem pequeno. Criei ele aqui. Lá nas configurações dele em render. Eu vou botar enable em viewport, vou ajustar as dimensões dele para ter um controlador menorzinho. Vou rotacionar com o meu snap ligado. Então, eu rotaciono com o shift pressionado, eu rotaciono 90 graus. Shift pressionado de novo, mais 90 graus. E agora, eu vou criar uma linezinha que vai sair de dentro desse controlador. Com o shift pressionado, eu crio uma linha reta e eles estão posicionados. Agora, eu vou transformar essa linha em spline e seleciono, mando atachar esses outros círculos que eu criei. E eu vou ter um novo controlador. Vou posicionar esse pivô bem na ponta desse controlador. Então, eu vou em affect pivot only, affect, vou em align e alinho ele com o mínimo, no máximo do... E deixo só o y para alinhar, que aí ele vai parar lá na pontinha. Dou um ok, tiro de affect pivot only e ele está pronto para ser usado. Esse controlador eu vou alinhar com esse ossinho da minha clavícula aqui. Então, eu clico em align e ele vai com todos os objetos, né? E sem orientar, só alinhar, tá? Pivô com pivô. Então, eu fui... Selecionei esse aqui, posição em x, y, z, pivô com pivô, sem a orientação. Dou ok. Agora, eles estão posicionados pivô com pivô. Só que eu quero que esse pivô tenha a orientação desse osso. Para isso, eu vou em affect pivot only e agora sim eu vou orientar em x, y, z. E ok. Quando eu tirar de affect pivot only, olha só, os dois têm exatamente o mesmo pivô. Uma última coisa que eu quero fazer aqui é deixar todos os meus controladores desse lado da mesma cor desse controlador do pé, então eu vou deixar eles todos verdes, para que um lado fique todo verde e o outro, de repente, deixe todo azul. Depois de modificar a cor, agora eu vou fazer alguns links, eu vou linkar esse bone da clavícula nesse meu controlador e ele já vai automaticamente ficar responsável por movimentar esse bone. e vou linkar esses outros controladores, incluindo esse daqui, todos eles no meu controlador do quadril. Então, agora tudo deve se movimentar junto, claro, com exceção daqueles ossos que eu criei agora. E esse bonezinho aqui é só eu linkar no finalzinho daquele osso lá, que ele já deve mexer junto. Então, minha estrutura toda se movimenta, só junta com exceção desses aqui que eu ainda não linkei. Então, agora antes de criar os últimos links, eu vou criar um IK Solver, vou selecionar esse meu osso do braço, vou em Animation, IK Solver, H e Solver, e vou clicar lá naquele último ossinho que está no final do meu braço lá, que está dentro do osso da palma da minha mão, e ele vai me criar esse IK Solver. Depois disso, eu posso fazer os meus links. Vou selecionar aquele ossinho ali de dentro, o bem pequenininho que está dentro desse meu osso aqui. Vocês viram que a seleção é menor. Vou linkar esse ossinho. Aqui ele não está permitindo porque eu não selecionei o ossinho lá de dentro. Vamos de novo. Seleciono o ossinho lá de dentro e clico nesse de fora aqui. Então, é aquele ossinho lá de dentro que eu arrastei até esse de fora. Vamos ver se eu consigo fazer, vamos ver se vocês enxergarem melhor aqui. Tem o ossinho lá dentro. Vou ali dentro. O ossinho lá de dentro. Clico e arrasto até esse de fora aqui. Agora, esses dois eu vou selecionar e linkar esse aqui. E esse da mão eu vou linkar naquele lá de dentro também, ó. No último bonizinho do braço. No bem pequenininho lá de dentro. Que foi o que eu arrastei o meu IK Solver pra juntar. E agora eu vou começar as construções. Então, vou selecionar também aquele ossinho lá de dentro, ó. É o ossinho que termina o braço, tá? E encaixa na mão. Esse aqui eu vou em Animation, Constrain, Orientation, Constrain. E vou orientar com o meu controlador. Vamos lá. Aqui ele já tá orientado. Vou deletar e vou mostrar de novo. Animation, Constrain. Orientation, Constrain. Seleciono o controlador e ele vai começar a controlar os meus ossos. Como o osso da minha mão tá linkado nele, eles vão rotacionar juntos. Agora que a nossa mão já tá rotacionando junto com o controlador, nós vamos fazer com que esse osso gire junto com essa mão. Pra isso, a gente vai selecionar o osso. Vamos em Animation, Constrain, Look at Constrain. Em cima do Orientation, Constrain, Look at Constrain. Selecionamos eles. Vamos selecionar agora o objeto pra qual ele vai olhar, que é esse osso aqui. Ele virou, foi, flipou. Então, a gente simplesmente vai entrar lá na tab de modificação, de motion. Tab de motion. E vamos dar um flip aqui em Select Look at Access. Flip, ele volta a olhar pro lugar certo. Agora, com... Vocês podem ver aqui que ele tá com o Word selecionado. Vamos tirar, vamos colocar no None e vamos selecionar o osso da mão. Agora, quando nós girarmos o nosso controlador, os ossos giram juntos. O segundo osso é bem mais fácil. Então, a gente seleciona ele, vai em Animation, Constrain, Orientation, Constrain. E vamos colocar 50% pra esse osso que a gente fez agora. E outro 50% pro osso de cima. Sendo assim, ele vai girar. Vamos botar o Keep Initial Offset. Pra ele manter a posição que ele tava inicialmente. Agora, quando ele girar, ele vai girar 50% com a rotação da palma da nossa mão. Então, agora o nosso rig tá quase completo. Nós vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Uma delas é ajustar esse K-Solver pra ele rotacionar o braço a partir desse controlador aqui. Então, a gente vai entrar lá na tab de Motion e vamos ali onde diz IK-Solver Properties. Tá? Vai ali embaixo, IK-Solver Properties. Vamos achar ele aqui. Aqui, ali onde diz Peak Target, nós vamos clicar em None. E vamos clicar no controlador que vai ser o responsável pela movimentação desse braço. Então, agora a gente movimenta e ele já passa a rotacionar o braço. Vamos também linkar o nosso IK-Solver a esse controlador do pulso. Então, selecionamos o IK-Solver e linkamos ao pulso. Assim, quando ele se movimentar... Opa! Peguei o IK-Solver. Quando movimentar o controlador, ele vai movimentar o braço também. Agora, o que nós vamos fazer é controlar a rotação daquele ossinho interno do braço. Ele vai rotacionar parte com esse osso da clavícula e parte com o osso do braço. Então, a gente vai colocar um Point Helper para nos ajudar nisso. Colocando Point Helper, nós vamos alinhar posição e orientação com esse osso. Vamos dar OK e vamos linkar esse osso ao osso da clavícula. A partir daí, agora a gente vai usar scripts para fazer essa movimentação. Então, vamos para usar os scripts. O script, a gente vai selecionar o osso interno, que é o osso pequenininho, esse do braço. Vamos entrar em Motion. Lá em Rotation, em X. Nós vamos clicar no botãozinho Assign Controllers e vamos em Float Script e OK. Aqui nós vamos encontrar as expressões. Já tem a expressão do osso. E o que a gente vai fazer é colocar uma expressão que vai trabalhar... Vai fazer com que esse osso mexa parte com o osso da clavícula e parte com o osso do braço. Então, essa expressão começa da seguinte forma. Nós vamos colocar... Depends on... Vamos colocar um símbolo de dinheiro, esse, um cifrão. E vamos descobrir qual é o nome desse osso. Bone22. Então, a gente coloca Bone22. O cifrão serve para dizer que esse objeto está na nossa cena. Vamos colocar outro cifrão e vamos descobrir o nome do nosso Point Helper. Point2. Esse Point Helper, a gente linkou com esse osso, então, ele vai funcionar como intermediário entre os dois. Então, nós vamos colocar uma variável, root igual... Abre o parênteses, fecha parênteses, já. Então, eu vou continuar aqui. Aí, dentro do parênteses, eu vou escrever isso aqui, ó. Cifrão, Bone22, que é o que tem lá em cima, ponto transform, que eu quero saber a transformação desse ponto 22, vezes o inverso, inverso, é asterisco inverso, então, depois eu vou escrever cifrão, Point02, que era aquele que a gente já tinha colocado lá em cima, ponto transform. Então, eu quero as duas transformações, a transformação do osso vezes a transformação inversa do ponto. E agora, eu vou colocar só lá no final, mais um detalhezinho, eu vou colocar um ponto, e vou colocar Rotation as Euler Angles. E vou colocar ali embaixo, Print root. O que é isso aqui? Isso aqui vai me dar esses valores aqui, vai colocar no meu MaxScript Listener, que eu posso achar ali no MaxScript, eu só abro o Listener, e ele já aparece ali. Vou mandar avaliar, e ele vai aparecer a minha avaliação de todos, do x, do y e do z. Como só o x que me interessa, então, eu vou colocar um ponto x aqui, e vou avaliar de novo. Agora, eu tenho só o valor em x. Depois disso, eu já vou eliminar aqui, e vou mandar avaliar. Tirei o print, e agora eu posso ver o que acontece. Para ver o que acontece, eu vou ali em Animation Bone Tools, e vou ligar o Front Thin. Esse parâmetro aqui para habilitar esse coisinha aqui no osso. E agora, a gente vai observar o que acontece. Olha ali, ele gira enlouquecidamente. Por que ele está girando enlouquecidamente? Pelo mesmo motivo da perna lá, quando a gente coloca o dedão para girar. Porque ele está, e está girando ao contrário, pelo que eu estou vendo aqui. Não, está normal. Só vou inverter. Então, ele não está girando ao contrário, está girando certinho. Só vou fazer ele rodar mais devagar, pela mesma função. Lembra? Deg do rad, para transformar em radianos. Mando avaliar, e agora sim, ele já está girando. E vocês podem ver que ele gira de forma diferente do osso. Ele gira um pouco mais devagar do que o osso. Então, isso vai manter o nosso ombro em uma posição mais legal. E para, então, o braço, a gente finaliza aqui. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo, já vai fazer os ossos da mão para poder encerrar o nosso esqueleto. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.